Vocês pediram, então o Léo irá jogar Que isso! Já começou como? Já começou ele fazendo gol e eu não pegando Você pode até ter uma visão bela, mas não terá uma visão mais bela Do que abrindo a porta da sua casa e vendo esse homem Esse garotinho, e aí Vinicinho, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem e você? Bom dia pessoal, hoje vai ter futebol E no horário? Ah, você alimentou bem, como é que tá? Mano, eu comi um Big Mac Tá zoando? Comi, mano Vindo pra cá? É que sobrou de ontem Você vai correr, Vinicinho? Aquele 2x15, tá ligado, né? Tá ligado, aquele jeito Você é louco, moleque Ó, o Léo, tô chegando, hein? Ah, não, velho O cara é muito... O cara... Olha isso, mano Focou aí? Sim Na verdade... Ô, mano, o Léo é muito pontual, mano Tá maluca? Vou pegar o endereço aqui E fecha Você bota no Waze É, mano Olha o homem aí Salve, moleque Tá suave você? Cadê o Léo? Oi, Léo Tudo bem? E aí, tudo bem? Ó, o Léo, ele falou que já tinha chegado Ué, ele acabou de mandar mensagem aqui Ah, não, ele falou que tava no Uber, na verdade Ó, o Léo lá Caramba Ô, Vílio Vílio, o Pazbizinha só vai sair aqui pensando que é correio Não? Não Tô perfeito E aí, Léozinho? Eu tava com o celular no bolso ali E depois peguei na mão E aí, Pugdu? Então, mano, é o seguinte Não vai ter foot mais, viu? Vílio de novo com essa Aí sim, né, ó Você fez uma trollagem mal feita e eu já tô cansado dessa trollagem E aí, Pug? Dá aqui? Dá, mano Certeza? Certeza Por que que eu entrei no carro e a gente não vai descer? Entra carro, né? Então, é isso que o Filipe tava fechando É, eu achei que a gente ia só ir Você chegou buzinando Calma Ó, essa rua até que é legalzinha pra jogar um foot, ó Dá um 360 aí, ó Isso é verdade, mano Só tirar os carros Qualquer coisa, não tiver moleque lá Faz um dois contra dois aqui, ó Sim Vocês trouxeram bola? Porque os caras tá discutindo aqui pra ver se trouxeram bola ou não Eu trouxe, pô Eu nunca esqueço, Léo Aquela bola murcha Não, aí sim Aquela bola murcha eu confio que você traz O problema é você esquecer que você tem que trazer algo, entendeu? E aí? Tudo bem? Acho que eu não esqueci de nada hoje, não Eu acho Deve ter vestido, ó Já pra não ter erro, né? Sim Ô, Vini Apresentei o Pogdu, pô, pô, pô Ô, rapaziada, chega aí Esse aqui é meu irmão mais novo Diretamente de Moçambique, quer dizer Nigéria É, eu faço o Pogdu Você tem um canal também, né? Conta aí pra nós O nome do meu canal é o Pogdu Eu posto uns vídeos de rachão lá também Se quiser seguir lá Tamo junto Oi, namorou Essa camisa é da Nigéria, hein? É, eu também te amo Que coisa fofa, meu Deus Vai, Vini Grand Moves Grand Moves Grand Moves Combano, combano, combano Comer as tropicais Combano, combano Comer as tropicais Combano, combano Acordou Acordou atrasado O Vini acordou atrasado Dida como sempre também Atrasado de tabela Por causa do Vini Aí eu falei Mano, vou trazer o café da manhã dos caras Dois pontos Um pra cada Que reputação o Vini pegou, hein, Léo? Já era, mano Virou meme Eu falei o quê? Pra você? Que ia chegar no horário, não foi? Chegou E que horário é? 11 horas A gente tem que decidir quem é que vai falar 9h52 ainda 9h52 Você, Léo? Não, lógico que não Eu cheguei na quadra Não, eu não cheguei atrasado Mas ninguém A gente já tinha chegado antes de você Mas ninguém chegou atrasado Porque era 10h, velho É, só tem uma maneira Adulta de resolver isso Já queipou Não, corrida até a quadra Corrida até a quadra Quem chegar por último Tá atrasado Mano, eu ganho de você Vai, pode me dar Que dou 5 metros de vantagem Eu, Léo? Essa eu quero ver Não, não, vai ter que ver Vai ter que ver Vou pôr até a chuteira Calma aí Não, vai ter que ter Vai ter que ter racha Não, de chinelo, Léo? De chinelo pra ficar igual Léo, 5 metros E 5 metros é muito, Léo Você falou assim Não, não é sério, filho 5 metros? Não, eu só quero ver Ô, Pogdu Vai lá Não, vai lá algum de vocês Pra ver quem chegou primeiro Olha lá A molecada vai lá primeiro Pra ver quem chegou primeiro Não, essa vai ficar assim, ó Nossa, eu só quero ver Aqui, ó A perna não Do nada vai ter Presta atenção Presta atenção Calma, calma Aonde que é a minha vantagem? Você falou que é da vantagem Se você chegar na sombra aqui, ó Não, começa a correr Eu vou nessa sombra, gente Beleza Eu vou correr junto Eu vou correr junto Presta atenção nessa técnica milenar Presta muita atenção Você vai entender Duro Se você não correr Ele sempre vai ter Vai ter Ele vai Ele vai Calma, peraí Aonde que é o ponto final? Ó, gravão Quem bater nele primeiro Venceu Demorou Calma aí Calma aí, Léo Um Dois Alta, meu Caramba Ele me empurrou Ele me empurrou A certeza Vira, põe um replay aí Ó, minha mão tava na mão dele já Alvine aqui Vai, na sandália Vai, não sei É tipo Invocou o turbo lá, né Vez Invocou o turbo, não pode Não sei Chame de Orrário Negro Ai, Léo 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 Ó, se liga Eu vou fazer a pose agora Do Bolt pra ele, ó Léo Ele tirou chinelo safado, mano Mano, safadão ele foi Ele falou que era de chinelo Ele tirou chinelo Ah, ele Ele falou É o Nito, cara Ele falou que era de chinelo Tá ligado? Mas é isso, né? Não sei se a velocidade tá em dia Corrou demais Respeita o Bolt Você foi safado Você roubou, mano Eu falei assim É de chinelo? Aí você falou É de chinelo No meio da corrida o Léo Mano, eu expliquei pra quem tá assistindo Se liga nessa técnica milenar Já ouviu falar que Correr sem chinelo você corre mais Você viu o raio? Fica mais leve, entendeu? Não, peraí Ó o Bolt, ó o Bolt Foi um replay Não, não, não Foi um replay Na hora que eu bati na mão dele Ele me empurrou Ó o Bolt aqui, ó É isso, cara Sou raio negro Me chamam de raio negro agora Hashtag raio negro Caramba, perdi pro Vini Vou ganhar de quem, mano? Todo rachão Nós vamos tirar uma corrida agora Não, tá 1x0 pra você, relato Tem que é mais rápido É isso 1x0 pra mim Ah, é louco Que engraçado Eu corri pra caramba Não, eu corri pra caramba Eu ganhei, mano Te juro que eu ganhei Ele me empurrou Pode, mano Na hora que você agitar Você vai ver Eu só fiz assim Daqui, ó Ô, Léo Oi Sabe quem chegou da Argentina? O J É, só tem o J Pra chegar da Argentina É verdade Não tinha tantas opções assim, né? Pra você chutar É verdade Ou então, mano Logo mais o Bike Humana Tá colando de novo com nós aí, Léo Nossa, estouro demais Pode ir pra? Pode ir pra E a quadrinha aí Ela vai apresentar pra nós Essa é a quadra Como que é o nome desse bairro? Pogdu, como que é o nome do bairro? Daqui? Promorá, mano Como é? Promorá Promorá? É, de São Luís Promorá Então, a quadra Ah, aí, ó Entendeu? Mas a quadra Então, a quadra Quadra Promorá, é isso? Não, pai Quadra Promorá Ou Quadra pra jogar? É isso Pra pra melhor Ué, você falaram que é 3 contra 3? Praça pra ficar Barra e Promorá E Quadra pra jogar Ô, Pogdu Você tá aí, mano? Sabe, moleque Sabe, moleque Sabe Sabe Vamos lá. 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 番icka é uma松ate. Olha, é pra saber esse bagulho aqui. É mais fácil cortar para o meio do que cortar para a ponta. com certeza, pô. é modifico gravar, mano. eu to me dedicando aqui. é? Você é louco Você errou a sexta E os dois gols eu não peguei Mano, mó treta gravada Mas você, pelo amor de Deus Não, eu não peguei não Relaxa, relaxa, pedalate Relaxa Tá, mano É Eu vi, mano E aí eu continuei dando gato nele Vários já Golazo, moleque Cara, ele tá voando É É Calma Cara, agora é difícil gravar, velho Tá, pô Agora eu não reclamo mais quando eu não peguei É É nada É É É É É É É É A gente vai lá. Ficou. Uh! E aí? É! 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 Será que não é melhor gravar do meio ali, não, velho? Fui! Cheguei! Que isso? Até eu fui, velho. Gravado. Correu. Trocou. Ah, não! Klik. Tomei. Vem moleque, meu. Achei que eu traço tudo que sabia. Isso aí, mano. Tomei coisa sabia. Tomei! Tais fora. Tais fora! Tinha de fio. Fiquei de fio. Fiquei de fio, mano. Fiquei de fio. Fiquei de fio. Arruma lá, homem. Do outro lado. Que confronto, ó. Aí, mano. Tá, porra. Tá, porra, gente. Tem que girar o bagulho? Tá, porra. Não tem uma, mano. Tá, porra. Não tem uma. Não tem uma. Não tem uma. Não tem uma. Porque não vou perder os anos aqui. É, porra. Fica sozinho redan, porra. Fica sozinho redan, porra. Vire, chega. Vire, tchau. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Está bom, olha lá. Que gosto. Calma. patterns. Voz! Vou lá. Vamos lá. Vem, vamos lá. Vamos lá! Vem! Vem, vai. Vem. Vem, vamos lá. E aí Luan, que horas são? Golazo Botássicos melhores Quem fez o código do cachorro? Cachorrinho, você não pode dar licenciinha Coisa linda da minha vida Aí, tchau Caramboleão É impossível hoje Então Olha a demonstrações Olha a demonstrações Caraca, ninguém vai tirar o time do Léo não Caraca, ninguém vai tirar o time do Léo não Então Boaço É Luan, vamos, vamos, vamos Caralho Buscas, buscas, velho Velho, eu tô errando Tô errando quase os caras Vai lá, vai lá Não filmou Não filmou, culpa dele Tá na câmera Sou eu, sou eu, sou eu É nóis Tirou o óculos, agora Já era, acabou o jogo Tirou o óculos Opa Até o câmera ele enganou Danadinho Agora você pode estar, Casemiro Jogou no Léo O Chilão pegou O Chilão pegou, o Léo tá indo pra cima Caralho Tô curto Aê O que é isso, velho? O que é isso, velho? Ai, caralho Ele tá falando pra mim assim, ó É 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 A dupla, Casemiro e Alabá. 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 A dupla, Casemiro e Alabá.